Vocês sabiam que o Caldeirão Mágico, conhecido como um dos maiores fracassos da Disney e um filme que quase faliu a Disney, vai ter uma versão em live action? Olá amantes da Sétima Arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral, hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral, e no Aviso Cinema Geral de hoje, eu vou falar que o filme O Caldeirão Mágico, conhecido como um dos maiores fracassos da Disney e que deu um enorme prejuízo, e também o filme que quase faliu a Disney, vai ter uma versão em live action, e antes de começar esse vídeo, mede o dedo nesse like, que esse like ajuda muito o meu canal, se você não é inscrito, seja bem vindo, se inscreva no canal, e clica no sininho para ativar as notificações contra a verba de novo. Então, vocês querem saber sobre essa notícia? Então vamos começar este vídeo. A animação dos anos 80 foi um fracasso de bilheteria, e muito criticada por ser sombria demais. A Walt Disney Pictures está desenvolvendo o remake em live action, de seu filme de animação de 1985, O Caldeirão Mágico. A Disney readquiriu os direitos de The Chronicles of Friday, a série de romances de cinco partes, escrita por Laiod Alexander, que inspirou o filme em 2016. Publicada entre 1964 e 1968, a série de fantasia, O Livro dos Três, O Caldeirão Negro, O Castelo de Lear, Daran Anderer e O Rei Supremo, foi escolhida pela primeira vez pelo estúdio em 1971. O longo é inspirado, em grande parte, pelos dois primeiros romances, mas com pouca semelhança com as obras de Alexander, receberá um remake em live action, de acordo com o insider Daniel Harpkay, um novo projeto em live action em desenvolvimento da Disney. Ao longo dos meses, a Disney tem colocado os times de roteiristas para desenvolver ideias de animações que podem virar filmes com atores reais. Já é o terceiro que, nas listas de rumores, a sair uma adaptação nos próximos anos. A vez agora da animação O Caldeirão Mágico, lançada em 1985, é que é conhecido por ser um dos maiores fracassos do estúdio, que quase faliu a Disney. A trama se passa na mítica terra de Friday, um garoto chamado Taran assume uma missão heróica, com a espada mágica ao seu lado, e ele precisa impedir que o malvado Hornet King, ou aqui no Brasil ficou conhecido como o rei de chifres, os poderes sobrenaturais de um caldeirão mágico. Para isso, ele terá a ajuda da bela princesa Eloi de Gurg e o porquinho Clarividente. Os próximos filmes que a Disney lança é Mulan, agora em julho, e depois somente Cruella, em 2021. Na lista de próximos projetos para o estúdio, em live action, temos A Pequena Sereia, Rapunzel, Bambi e Peter Pan. Ainda não se sabe se O Caldeirão Mágico terá de olho em um lançamento nos cinemas ou diretamente no serviço de streaming Disney Plus. O estúdio estreou o seu live action Adão e o Vagabundo, a Disney também está desenvolvendo Lilo e Stitch em live action para o serviço de streaming. E gente, e é só isso, mete o dedo nesse like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações quando a verbo de novo. E mais uma coisa, se vocês não meterem like no vídeo, o YouTube vai pensar que vocês não estão curtindo meus vídeos, assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, só basta você aí embaixo e no botãozinho vermelho onde está escrito inscreva-se, você clica e também ativa o sininho para ativar as notificações quando a verbo de novo. E pessoal, e é de graça. E obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo e tchau.